A realização do sonho da casa própria, sem surpresas no orçamento. Conheça agora um pouco do trabalho da Bragança Casas. A Bragança Casas é referência no setor de construção, fornecendo casas em madeira e alvenaria estrutural. À frente do negócio está o engenheiro civil Denison Gomes, que já tem muitos anos de experiência como empreendedor em serviços de construção. A gente é empresário já no ramo da construção desde 1999, quando eu era sócio com o meu pai, numa empresa onde a gente prestava serviço para empresas maiores. Entre diretos e indiretos, a empresa movimenta cerca de 55 colaboradores. Atende pessoas físicas e jurídicas de várias cidades, primando sempre pela qualidade. Denison Gomes explica sobre as vantagens da alvenaria estrutural. Numa obra de alvenaria estrutural, a gente vai estar economizando aí, tanto em aço, economiza concreto, economiza madeira, economiza em mão de obra, ou seja, o metro quadrado dessa obra vai ficar mais barato. Além do isolamento acústico é melhor, isolamento térmico é melhor, isolamento de umidade é melhor. Então, assim, as vantagens são infinitas aí no sistema de alvenaria estrutural autoportante. As casas de madeira também representam praticidade com diversas possibilidades aos clientes. A temperatura de uma casa de madeira, tanto no frio quanto no calor, é de, na média, 20, 20, entre 20 e 22 graus. Você tem a vantagem de comprar o kit e, num futuro, eu não quero mais morar aqui, você pode desmontar esse kit, coloca no caminhão e montar em outro lugar. Isso é uma possibilidade, além do metro quadrado ser em torno de 15% mais barato do que a casa de alvenaria. A empresa atende projetos personalizados, mas também atua com um sistema diferenciado, por meio da construção a custo fixo. O cliente, quando ele entra no nosso site, ele tem vários kits, ele tem vários projetos, que ele faz a escolha, ele consulta o preço desse projeto e a gente passa para ele o valor fixo por metro quadrado, desde que ele siga o nosso memorial descritivo, que também está disponível no site. O objetivo é deixar o cliente tranquilo com o atendimento de qualidade antes, durante e após a obra. Depois que ele escolheu o projeto, ele assina o contrato, 20 dias depois a gente vai até ele com o projeto montado, da forma que ele escolheu. Nesse momento ele ainda pode fazer alterações no projeto. No decorrer da obra tem um engenheiro, uma vez por semana, fazendo o acompanhamento da obra dele. E a Bragança Casas tem uma equipe que só faz esse trabalho, o atendimento pós-obra, porque a gente dá valor a isso, a esse atendimento pós-obra.